Isso aí, estamos falando aqui sobre o testamento vital, mas talvez a gente esteja falando mesmo da predisposição e da coragem para enfrentar um assunto que é muito delicado, a morte, a morte, aquele momento terminal onde a gente vai, é da morte mesmo, temos dificuldade de falar muitas vezes, a família tem dificuldade de falar e quando chega o momento crítico, o momento onde já está acontecendo uma doença, um final de vida, essa emoção se mistura e às vezes a gente pode ter problemas, né? Então é melhor talvez efetivamente falar antes. Mas então, a mesma validade ele sendo feito por escritura pública ou particular? É, na minha maneira de entender sim, porque é um documento que não tem regulamentação formal, então não há exigência de forma. Portanto, eu acho que um documento particular, de preferência manuscrito pela pessoa, como se fosse um testamento mesmo particular, talvez com duas testemunhas para criar, vamos dizer, uma validade maior, mas sempre vai depender de uma série de coisas, de quem vai cumprir essa vontade, do médico também, e o ideal é que o médico regular da pessoa tenha ciência do que ele deseja, né? Aham, pode estar acompanhando. Está acompanhando, e normalmente se é uma doença grave, que tem uma evolução previsível, naturalmente isso acontece, né? O médico, o clínico, ou seja, o oncologista, ou até o médico especialista que está acompanhando a família, assim, eu pessoalmente, por exemplo, eu tenho cinco filhos. Os meus filhos não têm a mesma, vamos dizer, a mesma maneira de encarar a vida. Então, eu tenho filhos muito emocionais, entendeu? Que se tivesse uma situação como essa comigo, não saberiam o que fazer, se desesperariam, etc. Mas eu tenho um deles, um dos meus filhos, é um jeito extremamente frio, racional, todos eles são advogados, tem esse defeito, né? É igual você. Então, esse que é mais equilibrado, mais frio, etc., sabe exatamente todas as minhas vontades. Então, eu converso com ele sobre isso, olha, eu gostaria que se acontecesse... Porque o evento, morte, pode ocorrer a qualquer momento. A qualquer momento, tem um testamento vital verbal com ele. É muito interessante, e sem prejuízo, obviamente, de ser exposto por um instrumento particular, enfim. Mas o instrumento público, além de ter maior acesso, né, porque estaria em um cartório, uma cópia, muitas vezes pode não ser encontrado por um instrumento particular, ele também dá a possibilidade da instituição e escolha desse, por exemplo, procurador, que pudesse, nesse momento de incapacidade do doente, né, do paciente, pudesse melhor dialogar, fosse o representante, para que efetivamente a vontade com relação aos cuidados fosse respeitada pela equipe médica e pelos demais familiares, quando haja algum tipo de pensamentos diferentes. Com relação à disposição, qualquer pessoa que tenha, esteja em suas faculdades mentais preservadas e já com o atingimento da maioridade, tem condições livres de fazer esse instrumento, essa disposição que se recomenda, né, que seja feita de forma separada de um testamento tradicional que já possui uma regulamentação própria pelo Código Civil, há a necessidade que seja, ou melhor, que se recomenda... Fazer separado. Uma coisa é outra coisa, outra coisa é outra coisa, né? Eu queria aproveitar o seu exemplo, porque assim, a gente, no dia a dia, né, principalmente quem trabalha com paliativos, sabe, né, que vai estar recebendo aquele paciente ou em final de vida, ou muitas vezes com incapacidade de decidir por si. E muitas vezes a gente resgata essas situações familiares, né? Quando você tem uma esposa, filhos, né, de poder relembrar, né, o que que a pessoa, né, no momento que estava em sã consciência gostaria de fazer, enfim. Isso auxilia quando se trata, por exemplo, do trabalho com equipe, né, multiprofissional. Porque não tendo um documento, né, dentro dos termos da lei, esse registro, ele vai para o prontuário médico, né? E isso possibilita o médico a estar dividindo junto com a família, né, o saber, né, o que que aquela pessoa gostaria, o trazer, né, a realidade diagnóstica, o respeitar o desejo do paciente e a gente trabalhar em conjunto com essa família todas essas questões que são trazidas. Por que que eu digo isso? De modo geral, existem, inclusive, estudos que já colocam que os idosos tendem a fazer o testamento vital, até por conta mesmo da proximidade do fim de vida. Mas a gente tem situações de jovens que morrem, né, em pleno vigor e que ninguém para para pensar, né, como essa pessoa gostaria, né, de ser mantida na sua dignidade até o final. Então, quando a gente vai trabalhar, né, no dia a dia, a gente vai resgatando essas situações e ajudando essa família a construir, né, junto com a equipe que acompanha essa decisão. É, só para a gente resgatar aquela questão, o testamento vital, ele pode ser mudado, mas quem pode mudar esse testamento? Só a própria pessoa. Só a própria pessoa. A regra que seja em virtude de sua autonomia, né, disposição. A menos que venha a haver uma disposição legal que autorize, em determinados casos, a família. Mas enquanto não existe a lei... Nesse sentido, vem aquela nossa pergunta, o que que é a objeção de consciência médica? É, é uma prerrogativa profissional, no caso do médico, em deixar de praticar ou não praticar um ato que venha a violar um preceito de sua consciência, né, um preceito pessoal. Ele teria esse direito de não praticar. Quer dizer, se eu dispuser que eu tenho que ser mantido de qualquer maneira, mas eticamente o médico se sentir constrangido ou o procedimento não for aquele, ele pode dizer, não, não vou cumprir. E outro, ele é a autoridade máxima dentro do ambiente do hospital, até no centro cirúrgico. Tanto que a conduta médica, ela não pode ser... Ela pode ser, já de uma ação, se ela for realizada com negligência, imprudência, imperícia, ou de alguma maneira, causa e dano. Mas ela não pode ser contestada. A conduta médica, existe a autonomia do médico. Uma pessoa, a gente está falando aqui, né, a pessoa vai fazer o testamento quando ela está em plena condição de saúde, etc. Agora, uma pessoa que ela nunca se preocupou em fazer um testamento vital, mas acontece uma situação de doença e ela vai para o hospital. Esse testamento, ele pode ser feito nesse momento, por exemplo, de chegada no hospital, ele só pode ser feito antes ou, mesmo quando você chega no hospital, você diz, tá, né, visão crítica do que está ali esperando para frente e diz, eu quero fazer um testamento vital. É possível? É. Havendo lucidez, consciência, sem problemas. É uma acertação da vontade, mesmo no leito hospitalar, desde que declarado, e que seja, vamos dizer assim, transcrita no prontuário médico, para que se tenha certeza dessa vontade. Vocês falaram, né, já acho que vocês já falaram, temos muitos casos no Brasil. Olha, eu acho que tem pouquíssimos casos, né, ainda é uma coisa muito do ambiente hospitalar, do ambiente de, principalmente essa especialidade da oncologia, que é tão necessária e cresceu tanto e evoluiu tanto, que hoje a maioria dos tipos de câncer, eles são considerados como doenças crônicas, já não são doenças mortais, absolutas, então, tem gente que tem tanto medo da doença câncer, que nem fala o nome, diz, ó, aquela doença, como se aquilo pudesse atrair alguma coisa. Então, eu acho que ainda existe, vamos dizer, um preconceito muito grande de tratar dessas questões com uma certa naturalidade. E eu penso que ainda vai demorar muito tempo. Eu percebo, nesse ambiente, por exemplo, que eu trabalho, de pessoas que estão bem, que estão fazendo testamento, se preocupando com a disposição de última vontade, etc., eu vejo, muitas vezes, uma preocupação financeira com um evento de doença que possa consumir patrimônio das pessoas. E essa preocupação, eu já vi várias vezes acontecer com pessoas hospitalizadas pela família, dizendo o seguinte, olha, nós só temos um apartamento e se o papai continuar lá, ou a mamãe vai consumir o apartamento, como é que faz? Pois é, então, acho que em vez de se ter, que é fundamental, que é importante, claro que é, né, a preocupação com essa questão financeira, afinal de contas as pessoas se matam, né, se degradiam por conta das finanças, né, mas era bacana, sim, a gente ter uma preocupação com essa questão da qualidade de vida, né. Eu acho que isso é importante, né, mais do que quantidade, tendo qualidade. Qualidade, né. Eu, por exemplo, eu tenho preparado, já montei o que é que vai ser o culto que eu quero na minha despedida. Eu quero um culto bastante alegre, quero os hinos da minha preferência. Tem coisas que eu já escolhi, até quem eu quero que cante, que não tem direito de morrer antes de mim. Tem que estar lá pra cantar nesse dia, entendeu? Mas eu acho que... Tem que ser um negócio muito legal. Agora eu vou querer fazer um testamento vital também. Vai, vai ver. Eu vou. É bom. Eu vou. A minha experiência mostra um pouquinho, assim, de modo geral, né, quando você vivencia uma situação da perda ou do outro, ou de si mesmo, por exemplo, você tem, vai muito bem e eis que de repente recebe um diagnóstico de uma doença que não tem cura, né, mas que tem um percurso a realizar. E aí você se dá conta com a própria finitude, né. Então, isso faz com que as pessoas deixem um pouquinho de lado essa questão material, né, e comecem a rever, né, o caminho que elas fizeram até então e o que elas querem fazer até o momento final. Mas, assim, a gente vai estar passando mesmo por uma questão emocional, né, de poder se destituir um pouco dessa estimulação que a gente tem na vida corrida que a gente leva, da prevalência do bem material. Gente, eu já precisei ir pro nosso último intervalo. Vou pro intervalo e a gente volta já já pras nossas considerações finais, tá bom? Vamos lá. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim.